Fala família do canal, aqui quem se fala é Rafael, trazendo mais um vídeo para vocês e mostrar aí na CB500X 2023, na cor prata e o preço atualizado agora para o mês de setembro, beleza família, vou mostrar e dar um 360 para vocês verem aí os detalhes, e se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de moto, este é o canal certo, para você que não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa aquele like para fortalecer, ativa o sininho das notificações, para não perder nenhum conteúdo por aqui, beleza família, vamos lá mostrar para vocês aí no detalhe, eu ainda não tinha feito um vídeo ainda, não tinha chegado aqui na loja, na cor prata, olha os detalhes aí, olha o tanque, SCB500X E2023 família, já com atualizações, e eu já tinha feito um vídeo das duas, na cor vermelha e na cor, e na cor verde, detalhes aí do motor, e da parte da carenagem, vai pegar legal por causa da... Pneuzão aqui ó, Pneuzão aqui ó, essa aqui já está vendida família, beleza, só que dá para ver bem legal, e o preço dela família agora para 2000 e... para 2023 com essas atualizações e atualizado para o mês de setembro agora, está de 49 mil aí e 500, beleza, 49 mil e 500, é o preço agora para setembro, esse é o farol aí ó, mostrando para vocês, e para você que não está por dentro das informações dessa nova CB500X, eu vou falar um pouco aí resumidamente para vocês, já dei um 360 aí, vocês já viram os detalhes, para aqueles que já tem informação, deixa aí o like, se não é inscrito já se inscreve no canal, e passar aí para vocês aí a iluminação dessa CB500X para 2023, desde 2020 na verdade, ela já é full LED, beleza família? o seu farol agora é 4 em 1, tem 4 blocos de LED, ela já vem com suspensão invertida, ela já vem no caso com disco duplo na roda dianteira, suas pistas da Nissin, ela já é ABS de série nas duas rodas, e aí como eu falei para vocês, ela é uma moto bicilíndrica, seu painel é totalmente digital, ele é blackout, já vem com todas as informações, trip A, trip B, conta giro, odômetro total, parcial, já vem com indicador de marcha, vem com hora, ela vem com shift light, beleza? então, ela já é uma moto que vem completa, a suspensão dela é da marca Showa, tipo SSBP, é, uma vem as molas e o outro vem, é, a parte dela, de líquido né, do óleo, então uma funciona como mola e a outra aí, funciona aí no caso com a parte do líquido, beleza família? então é isso aí, então é isso aí, os detalhes aí da nova CB500X 2023 na cor prata, então esse é o vídeo aí da nova CB500X 2023 na cor prata para vocês família, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, fui!